Após fazer o cadastro, o primeiro passo é alterar o idioma. Então, eu clico em My Profile Settings e entro em Linguagem e altero para Português do Brasil 60%. Significa que algumas telas não estão ainda traduzidas. Eu salvo. Em seguida, eu posso registrar também em My Profile, Configurações, os meus dados. E eu clico no meu nome e eu posso, então, editar o avatar, que é colocar uma foto. E posso também registrar informações. Então, eu coloco dados sobre o meu perfil e dados de contato e salvo. Em seguida, eu posso garantir que eu tenho na minha página principal a Comunidade Colarn. Então, eu clico em My Profile, Comunidades. E na página da Comunidade Colarn, eu clico em Participar desta comunidade. No meu caso, já estou cadastrada. Na minha página inicial, eu posso personalizar. Ou seja, eu posso trazer aqui novos itens. Por exemplo, membros que estão online, os membros, novos membros, usuários online e novos membros. E eu posso colocar, então, estes dados e mudar a posição. Eu posso configurar também o Flash Meeting e Twitter com os dados da minha conta. E eu terei, por exemplo, então, esta configuração. Para garantir a página da comunidade, eu vou colocar, então, os grupos que eu estou cadastrada. Então, existe um item aqui que é Participante da Comunidade. E eu vou deixar logo no início. Então, bem, então, deste modo, vamos trazer aqui para cá para o início. Quando eu clico na página da Comunidade Colarn, eu tenho acesso rápido para todos os itens que me orientarão na publicação.